Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi, meninos! Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas comprinhas de maio, né? Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, mas ó, eu fiz uma lista aqui pra eu não esquecer de nada. Então, eu fui anotando e fui pegando, então já tá tudo aqui. E eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, porque esse mês foi o mês das mães, foi o mês que realmente eu dei uma exageradinha, sabe? Coisa que não precisava. Mas, enfim, eu comprei coisas bem, assim, úteis, sabe? Então, vamos lá, sem mais delongas, vou começar pelos produtinhos de beleza, que foram os que mais tiveram força aqui, né, nas minhas comprinhas desse mês. Fiz a lista só pra eu não me perder, tá? Mas eu não vou seguir a ordem, não. Primeiro, eu comprei esse creme, que não está no pote original dele, vou colocar a fotinha dele aqui. Eu comprei o refil, e como eu já tinha esse potinho aqui, do que eu uso da Boticário, eu acabei colocando aqui dentro, que é o de baunilha, né, da Eudora. Ele é bem mais fluidozinho, né, não é aquela coisa densa, igual a da Boticário. Mas eu achei ele bem gostoso, ele tem um cheirinho muito bom de baunilha. E além de comprar o creme, eu também comprei o Body Splash. Eu amo, gente, muito gostoso. Esse aqui, gente, eu comprei, ó, até coloquei aqui pra mostrar pra vocês, que eu comprei no Dia das Mães, na verdade, um dia antes do Dia das Mães, né, fui no Shopping Tatuapé, e aí eu acabei comprando um presente pra minha mãe. Eu comprei esse kit aqui pra minha mãe. E aí também quis me presentear, né, amores? Comprei, a caixa tá vazia, tá? Mas ela vem nessa caixa aqui. Eu comprei o kit, gente, do Egeo Shopping. Muito gostosinho. E olha que coisa curiosa. Antes de eu entrar no Shopping, nesse mesmo dia, eu tava no metrô, e aí bateu um vento, assim, uma brisa, e a menina que tava na porta do lado, né, ela tava com um cheirinho gostoso de... Sabe aqueles caramelinhos que vende no Shopping? Eu vou colocar foto pra vocês, pra ver se vocês lembram, se vocês conhecem. Meu, um cheiro muito gostoso, muito forte, assim, sabe? Aí eu até de máscara consegui sentir. Eu falei, nossa, que perfume gostoso. Mas eu não ia perguntar pra menina, né? Aí, beleza. Vida que segue. Eu entrei no Shopping, olhei outras coisas e tal. Eu entrei na Boticário, comprei o kit da minha mãe, e aí eu fui sentir o cheirinho de cada um, né, dos que eu dei pra minha mãe. E nisso, o Egeo tava do lado, assim, embaixo. A hora que eu senti, eu falei, é esse o cheiro que eu tava procurando. É esse o cheiro que eu queria ter perguntado pra moça. E aí, eu acabei comprando, né? A gente veio com um perfume. Veio com esse soufflé hidratante aqui, que já tá, ó, já usei bastante. Já tá bem, assim, quase no fim. Ai, o cheiro é muito bom, muito bom. E ele tem uma textura bem de mousse mesmo, soufflé, né? Muito gostoso. Aí veio esse batom. Eu acabei não usando o batom, sabe? Pensando em dar até de presente pra alguém que curte um picão, assim. Que não é muito minha cara. Nem batom. Eu passei só pra ficar diferente aqui no vídeo, mas eu não tenho muito esse costume de usar. E vieram esses sabonetes. Vieram dois sabonetes desse aqui de leite, da linha Cuide-se Bem. Outra coisa que quem comprou pra mim foi a minha mãe. Quem viu o vídeo de comprinhas da perfumaria, eu vou deixar aqui, viu que a minha mãe comprou umas escovas de dentes, que eu achei que era curaprox, mas era um similar. E aí, dessa vez, ela achou o curaprox, né? E essa aqui é do Vinícius, né? Essa aqui é a minha. Gosto bastante desse tipo de escova, porque, ó, eles têm, ah, não sei, eles têm um formato que facilita a escovação. Então, é bem boa. Eu gosto bastante. Gente, no Dia das Mães, o Shopping Tucuruvi Online tava com uma promoção de que você podia comprar, no mínimo, acho que 50 ou 60 reais, não lembro, no site deles. E aí, você ganhava um florata. Só que eu não tinha entendido. Até achei estranho, mas eu não tinha entendido que era o mini. Gente, esse daqui foi exatamente o tamanho que foi do kit da minha mãe, sabe? Aquele kit de triuzinho do florata. Mas, assim, eu adorei. Mesmo assim, sabe? Eu só quis comprar mesmo porque eu tinha sentido da minha mãe. E o que mais tinha me chamado a atenção foi esse aqui de Flores Secretas. Ele é muito gostoso, né? Eu não tinha esse hábito de gostar de coisas com cheiro de flor, mas, nossa, esse aqui tem um cheirinho muito gostosinho. E outra, mesmo ele não sendo do grande, olha que fofo, né? Muito fofinho. A textura dele aqui é lisa, não tem aquele grosseirinho que costuma ter nos floratas. E aí, o que eu comprei pra atingir, né, o mínimo e receber esse cheirinho aqui foi esses dois creminhos. Na verdade, tinha dois, né? Aqui é o que eu tô mostrando um só. Mas esse daqui, que eu fui na casa de uma pessoa, lavei as mãos no banheiro dela e ela tinha o sabonete líquido desse daqui. Mas o sabonete líquido era o mais caro. Eu também não tava incluso na promoção, eu acabei não comprando. Mas se tivesse, com certeza, eu compraria. Muito gostoso, gente. Um cheirinho maravilhoso. O creme eu não achei tão cheiroso quanto o sabonete líquido. Mas, enfim, comprei dois, né, de água de coco. No meio do mês, eu fui na perfumaria, acabei comprando. Gente, eu não ia cair na tentação. Quem viu o vídeo de perfumaria viu que eu mostrei o outro que eu comprei, né? Eu comprei um amarelinho. Mas o meu amor mesmo é esse aqui de abacate. Ele tem um cheiro muito, muito gostoso, docinho. Ele é bem levinho. Eu sinto que ele, quando eu passo assim no cabelo, ele fica bem levinho. Então, eu amo esse daqui. Super recomendo pra vocês da Beauty Color. E também aproveitei pra comprar o meu esmalte, né? Que é, inclusive, esse que eu tô usando. Que é o Mulher de Areia, da Haskell. Que eu gosto muito. Se vocês virem, gostarem de nude, investem nesse aqui que ele é maravilhoso. Outra coisa que eu comprei e que não tá aqui, mas tá aqui, é a minha pulseira do Apple Watch. Pode ver que ela é bem lilás, bem bonitinha. Eu tinha comprado uma rosê, não gostei. Passei pra frente e aí acabei comprando essa lilás. Que eu acho ela muito lindinha. Ela tem um ímã aqui, ó. Tem um ímã. E o ímã dessas pulseiras são bem bons, sabe? E o melhor é que você consegue regular. Às vezes eu sinto que tá apertando, sabe? Começa a coçar aqui. E aí é sinal de que tá apertado. Aí eu dou uma folgadinha e já melhora. E comprei também uma capinha. Ó, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Essa capinha, gente, eu comprei. Porque, assim, eu fiquei... No começo eu achava meio breguinha, né? Usar capinha em relógio. Mas depois que eu quase acabei com a tela do meu numa parede, enquanto eu caminhava. Sabe quando você vai andar assim, você esbarra o braço? Meu, na hora, assim, meu coração gelou. Falei, putz, quer ver que quebrou? E aí só tinha riscado a película. Aí eu, uf, graças a Deus, mas eu preciso de uma capinha. Aí eu comprei essa aqui. Ela prende, gente, bem aqui, ó. É como se ela abraçasse mesmo, sabe? O relógio. A caixinha do relógio protege bem. Protege esse botão. A Crown não protege, mas, assim, tá bem de boa, sabe? E eu gostei bastante. Eu comprei no Shopee. E amei. Outra coisa que eu comprei foram esses saquinhos aqui. Gosto muito desses lencinhos pra poder tirar maquiagem. Não que eu vá tirar só com eles. Eu sempre lavo o rosto depois, mas, às vezes, pra tirar um pouquinho o excesso, sabe? Então, facilita bastante. Eu comprei esse daqui, que é o lenço micelar pra todos os tipos de pele. Ele é um lenço 5 em 1. Então, ele limpa, demaquila, purifica, suaviza e acalma. Não sei se faz tudo isso, mas, assim, tirando o excesso da maquiagem pra depois eu lavar o rosto, já me ajuda. Então, eu comprei esse bem 3, tá? E eu gosto bastante desses lencinhos. Não me dão alergia. A outra coisa que eu comprei, gente, de cheirinho, foram essências. Pra gente mesmo, sabe? Dá pra fazer perfume com essência, tipo, de Good Girl, de Chanel, sabe? De várias grifes. Você pode transformar no perfume pra você usar. E, gente, o cheiro é muito fiel. Muito fiel mesmo, tá? Esse aqui que eu comprei é o Bombom, que é um perfume de mais de 900 reais. E eu consegui ele com, tipo, 60 reais, porque a essência dele é 45, 100 ml. O que você pode pensar que é muito caro, mas não é, porque aí eu consigo fazer bem uns 300, sabe? 400, até meio litro de perfume eu consigo fazer. Então, assim, vale muito a pena. E ele é muito cheiroso, tá? E esse aqui eu comprei pro Vinícius, que é da essência do Invictus, tá? Então, ó, ele tem uma dura... Aqui eu consigo colocar, acho que, 20 ou 15 ml, alguma coisa assim. Mas, gente, pensa. Eu tenho um tubinho ali cheio, que aí eu vou só abastecendo. E o cheiro é muito bom. O fixo é bem, porque é em óleo, né? E o óleo tem... A essência tem uma fixação muito boa por conta do óleo. Diferente de Colônia, que não tem tanto, sabe? Porcentagem de óleo. Mas, enfim. Muito bom. Amei. Valeu super a pena. Outra coisa que eu comprei na perfumaria, que não pode faltar aqui em casa, é a sabonetinha Lux, que eu amo sabonete líquido. Esse aqui de lavanda, normalmente, eu deixo pra lavar a mão. E esse aqui, gente, ele é muito gostoso. Sabe o cheiro daquelas balinhas de laranja? Aquelas balas bem duras, bem antigas? É o cheiro desse aqui. Eu não sei por quê. Não sei se verbena é alguma coisa cítrica. Não sei. Nunca pesquisei também. Mas, esse de flor de verbena é o próprio cheiro da bala de laranja. Muito gostoso. Eu amo e compro sempre. Gente, eu também comprei esse perfume aqui pro Vinícius. Na verdade, é um desiduro anticolônia, né? Da Boticário. E eu comprei esse daqui. Eu achei o cheiro muito gostoso. Mas, quando cheguei em casa, eu não achei tão gostoso quanto eu tinha achado na loja. Enfim, né? A gente acaba confundindo um pouco o olfato lá. Mas, ó. Ele é bem bonito. E tem lenda que diz que não podemos dar perfume pra namorado, pra marido, pra não sei o quê. Mas, gente. Eu acho assim. Se o seu amor acabar por causa de um perfume, então ele já devia ter acabado muito antes, né? Porque ele não vale nem a pena manter esse relacionamento. Comprei pra ele esse daqui. Tem no Invictus também. E aí ele vai revezando. Vinícius não é muito de usar perfume, mas convenhamos. Porque o perfuminho é a cereja do bolo. Eu mesma adoro passar perfume. Então, eu comprei pra ele pra ele também poder pegar esse hábito. Outra coisa que eu comprei e que eu sempre compro aqui pra casa. Já até fiz um vídeo pra vocês. É esse shampoo aqui da Suave, que eu sou apaixonada. Gente, esse de pepino, então, ele é muito maravilhoso. Limpa muito o cabelo. Eu gosto muito de usar quando eu quero fazer aquela limpa, sabe? No couro cabeludo. Tirar toda a oleosidade. Eu uso ele. Ele é muito babadeiro. Eu gosto bastante. E aqui diz que ele vai de cabelos normais a cabelos oleosos. Então, assim, mesmo que o seu cabelo seja seco, sabe? Você vai ver que ele não vai deixar aquele aspecto de embaraçado, de cabelo de ninho, sabe? Ele vai limpar e não vai deixar tudo sapecado. É muito bom. Muito maravilhoso. Usem, testem que vocês vão gostar. E uma outra coisa que eu comprei esse mês foi o meu óculos. Precisei refazer, né? O meu óculos, minha lente. Eu não tinha noção, gente, que eu tava precisando tanto, tanto, tanto de óculos. Como o meu grau deu uma, sabe? Uma mexidinha, assim. E faz toda a diferença trocar de óculos. Porque, às vezes, o que a gente tava, a gente já acostuma e tal. Mas a lente tava arriscada. Arriscada do próprio limpar, sabe? De, às vezes, limpar na blusa, as coisas assim. Então, eu comprei esse daqui. Eu comprei no mercadão do óculos aqui no Tucuruvi também. Muito, muito maravilhoso. Esse daqui é o da Vogue. E foi caríssimo, né? Mas, enfim... Fazer o quê, né? Se eu gostei logo desse. E a minha lente, ela tem um diferencial. Eu achei bem legal. Que é uma lente que ela... É como se ela fosse difusora. Ela não deixa com que a luz do computador, do celular e tal, afete tanto os meus olhos. Me deixe tão cansada, assim. Sabe? Com a vista tão cansada. Então, eu amei. Eu gostei muito que ele tem esse detalhe aqui, douradinho, ó. Aqui em cima ele é bem parecido com o meu óculos anterior. A diferença é que ele é mais quadradinho aqui, ó. Bem nessa curvinha. E, assim, amei. Amei mesmo. Eles mandaram essa bolsinha aqui. Outra coisa que eu comprei, gente, esse mês foi fronha de setinha. Eu tava precisando repor o meu estoque. Porque eu só tinha uma fronha de setinha. E quando eu ia lavar, eu tinha que ficar usando a outra. E eu não gosto muito do atrito do cabelo na fronha de algodão. Então, eu acabei comprando uma pretinha. Olha, é bem bonita ela, né? Elas são bem sensíveis. Comprei lá no Shopee. Mas, apesar de ser sensível, você vê que é um tecido bem molinho. Diferente do meu tecido. Meu tecido foi a minha mãe que pediu pra fazer aquela fronha que eu tenho. Inclusive, já mostrei pra vocês nesse vídeo. Mas, apesar, né, de ser mais molinha, parece que vai, tipo, ser super útil, assim. Talvez ela risque se eu dormir com brinco. Ou se eu dormir com presilha, sabe? Aí vai puxar um fiozinho. Mas, fora isso, nada reclamar. Ah, tem uma coisa que eu queria reclamar. Eu fui lavar, também fui lavar na máquina, né, gente? Minha mãe falou, não lava na máquina. Mas aí eu acabei colocando lá, não deu nada. E aí, vida que segue. Mas vieram também duas scrunchies. Veio uma preta, né, pra combinar com a fronha, e a outra lilás. Só que, gente, a lilás se abriu todinha. Não deu certo. Não devia ter lavado, talvez. Ou não na máquina, né? Mas a pretinha ficou intacta. Então, foi a que sobrou. Agora, fugindo um pouco, né, dessa parte de beleza. Comprei, gente, esses paninhos aqui, de microfibra, lá no Mercado Car. Eu achei muito fofo. Pra que que eu vou usar? Não sei, gente. Às vezes pra limpar a tela de note, né? Notebook. Ó, que fofinho. Veio outro preto. O preto eu já peguei pra usar. Muito fofinho, né? Vieram três. E agora, na parte dos livros. Esse mês, eu comprei dois livros... Dois, não. Três. Quatro livros. Comprei quatro livros. Eu comprei o Pega Visão, do Rick Chester, que eu amei. O cara realmente tem visão. O cara é esperto. O cara é muito inteligente, assim. É estratégico, sabe? Você vê que a pessoa já meio que nasce com aquilo. Ele preza muito pela família. Nossa, ele é um homem de muitos valores. Eu amei esse livro. Teve um dia que eu acordei, assim, não só um dia, tá? Mas eu acordei bem, assim, reflexiva, pensando no meu trabalho e tal. Na minha vida, no geral, né? E aí, eu peguei e fui ler o livro dele. Falei, não, eu vou ler o livro do Rick. E aí, ele me deu uma lição, assim, sabe? De, tipo, meu, não desiste. Vai atrás, corre atrás. Só você vai fazer por você. Confio em Deus, família, tudo. Então, o cara vem cheio de valores. E aí, eu falei, não. Eu vou persistir. Eu vou continuar. E aí, eu continuei. Então, é muito bom você ler esses livros que agregam pra sua vida, sabe? No começo, eu fiquei meio assim, porque é meio que uma biografia dele. Assim, ele conta a história dele, só que ele te dá lições também, sabe? Então, eu achei muito legal o livro. Eu também comprei esse aqui, que é o Encontro e Seu Porquê. Esse eu tô começando a ler, tá? Eu comecei a ler ontem. Então, assim, ainda tô. Não tenho muito o que dizer a respeito dele. Mas eu comecei a ler. Eu comprei também esse aqui, que eu achei muito lindo. Comprei no shopping, porque eu vi a foto mesmo. Sabe aqueles quiosques que todos os livros são 10 reais? Esse aqui tava lá. E eu comprei só por causa do gato. Falo? Falo mesmo. Eu comprei só por causa do gato. Eu achei muito fofo. Mas é claro, a história também. Aí, eu comecei a ler no Kindle. Se liga, eu paguei 10 reais nesse. No Kindle, ele tá 14. E aí, eu comecei a ler no Kindle pra ver se eu curti a história, porque eu fiquei com dó de abrir. Eu achei o livro muito bonito. Eu comprei porque eu achei ele bonito mesmo. Eu comprei também duas coisas lá na Pernambucanas. Ah, tem uma outra coisa que eu comprei na Caedu. Eu comprei uma calça de moletom militar. Eu amei. A calça já tá toda esfarelada, toda assim, pegou pelinho, pegou bolinha, pegou tudo que vocês imaginarem. Mas ela é gostosa pra ficar em casa. Então, gente, como eu dizia que a Pernambucanas é do lado da Caedu, eu lembrei. Eu comprei essas duas coisas na Pernambucanas. Comprei calcinhas também, mas não vou mostrar pra vocês, não. Então, vamos lá. Eu comprei esse livrinho aqui que eu achei no caixa. Eu achei muito legal, gente, porque ele é um livro que não é pra ficar com você. Você vai passar pros outros. E como você vai fazer isso? Você lê um livro de elogios. Então, por exemplo, se eu tiver alguém que eu acho que essa frase se encaixa, que tá escrito, acredite, você é mais forte do que imagina. Eu vou pegar e escrever de fulana, para fulana. E vou escrever um textinho aqui e vou entregar de presente. Então, assim, é como se realmente fosse um presente. Sabe, você quer presentear a pessoa, mas você não sabe como? Às vezes, um simples elogio, que na verdade não é simples. É algo que, assim, não foi você que escreveu. Você leu e pensou numa pessoa. Então, eu acho que tem um significado tão grande, sabe? Eu achei muito legal. E eu comprei justamente pra presentear as pessoas que eu conheço, que eu gosto e tal. E eu paguei R$4,90. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que foi R$4,90 mesmo que eu paguei nele. Achei ele fofinho, né? Eu vou ficar com dó de destacar. Vou. Mas é, o sorriso que a gente vai proporcionar pra uma outra pessoa. Ainda mais num momento que nem esse que a gente tá vivendo. Acho que vai valer a pena. E aí, lá também, né? Naqueles corredores de fila que a gente acaba comprando coisa que nem precisava. Eu encontrei essa cadernetinha aqui. Ela não tem pauta, nada. Ela é lisa. Mas eu quero escrever aqui os meus gastos do dia. Então, por exemplo, ontem fui sair e comprei tal coisa. Eu quero escrever aqui. Por mais que eu tenha esse controle pela minha fatura, eu acabo, às vezes, usando dinheiro, né? E tal, passando no débito. E isso tudo não contabiliza na minha fatura de cartão de crédito. Então, eu vou passar a anotar aqui pra eu ter um controle maior. E agora, vamos lá, gente. Eu fiz algumas comprinhas mais frequentes de ontem, né? Hoje, dia 30 de maio, né? Então, ainda dá tempo. Eu vou adicionar aqui. Vou falar rapidinho pro vídeo não se estender muito mais. Mas eu fiz duas comprinhas aqui, ó. Na verdade, eu fiz mais comprinhas. Eu comprei algumas roupas. Eu não vou mostrar aqui. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Porque eu acho que é muito válido, assim. É realmente um vídeo que eu vou mostrar uma mudança de visual pra vocês. Então, por isso que eu vou deixar pra outro vídeo. Pra não se estender aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar comprinhas da Riachuelo. Que eu comprei. Comprei mais linchinhos pra tirar maquiagem. Comprei esses três aqui. Eu espero que sejam bons da marca... Da Riachuelo, né? Mas eu acho que é da linha Bio. Ou marca, não sei. Mas, enfim. Comprei esses três aqui. Vamos ver se é bom. Comprei meias. Que eu achei no meio do caminho. Ó. De gatinho. Que eu amo. Estrelinhas. E mais gatinhos. Também, gente. Comprei essas argolas. Eu sei. Eu já falei pra vocês que eu trabalho, né? Numa fábrica de semi-joias. Então, assim. Eu não tenho por que comprar acessório fora em outro lugar. A não ser, né? No próprio segmento. Ou em outra loja que seja meio concorrente. Só que, assim. Tem um estilo de peça que eu gosto. Mas, isso aqui eu não podia deixar de fora. Eu quero muito usar, assim. Pra fazer alguma coisa de dia dos namorados, sabe? Até mesmo pra usar no dia dos namorados. O que eu quero fazer? Eu paguei caro. Paguei 30 reais. É bijuteria. Eu paguei 30 reais. É bijuteria. Mas, enfim. Eu quero passar a base aqui no pino. Pra não me dar alergia, sabe? E o pino dele eu já percebi que é um pino que não é banhado. Então, talvez seja de aço. Alguma coisa assim, sabe? Não sei dizer. Justamente pra não dar alergia, talvez. Mas, eu vou passar uma basezinha que eu vi que isso ajuda, sabe? A evitar alergia. Olha, ele é bem bonito. Só comprei porque eu tinha visto um desse aqui. A Shein. Eu até fiz no vídeo anterior pra vocês. Vou colocar aqui em cima. Aí, deu uma passada na perfumaria, né? Perfumaria, amores. E comprei este creminho pra pele. Que eu tava muito afim de experimentar. Vamos ver o cheirinho dele rápido. Ó. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Só pra... Pera. Ah, tem um cheiro fresco, né? Porque ele é um hidratante. Mas tem um fundo de Nivea. É, Nivea tem esse cheiro de Nivea, né? Não tem como. Ele é da Nivea. Então, vamos ver se ele é bom mesmo. Comprei esse esmalte do Friends. Esse aqui é o No Sofá com Amigos. Como eu tô na pegada mais terrosos, né? Tons mais quentes e tal. Eu comprei esse daqui. Mas tem outros tons lindos também. Que eu não... Como eu sei que eu não vou muito usar. Então, nem quis comprar. Esse aqui, gente. Que eu vejo a Evelyn Camargo falar tanto disso aqui. Que eu resolvi comprar também. E eu sei que é bom. Ele custa mais caro. Custou 10 reais. Mas eu sei que é muito bom, sabe? Que é um produto que realmente... Ainda mais por ser da Risqué, né? Eu comprei o tiramisu. Dessa linha, assim. Desse... Desse estilinho de esmalte, sabe? E eu gosto bastante. Ah, não é esse. É o anterior. Eu tava com ele, inclusive. Mas, ó. Vamos ver se isso aqui é bom mesmo, hein? Falam que o esmalte dura horrores quando passa ele. Então, tô doida pra testar. Comprei acetona, né? Que eu gosto muito dessa daqui. Essa daqui tem um cheirinho de quê? Cadê? Suave fragrância. Ah, não é essa. Tem uma que tem cheiro de uva, se eu não me engano. É porque é roxinha. Eu achei que tinha cheiro de uva. Comprei esse esmalte aqui da Colorama. Que se chama Marrom Mutante. Vamos ver por que será que ele se chama Marrom Mutante. Será que ele muda de cor? Será que ele parece uma coisa que é outra na unha? Vamos ver. E comprei essa basezinha aqui. Eu tinha comprado a outra, que era a Sheila's Coal. E essa daqui é o Poderoso Fermento. Ativo Crescimento. E dizem que essa base aqui é muito boa. Vamos ver. Vamos ver. E aí, gente. Pra finalizar o vídeo de comprinhas, eu comprei um protetor solar. Não me perguntei na cara e comprei. E esse aqui é o Fator 70. Tá? Ele é da Neutrodina. É o Sun Fresh Derm Care. Pra peles mistas a oleosas. Aqui diz que ele controla oleosidade por 12 horas. Disfarça poros. É complexo antioxidante rejuvenescedor. Clareia e previne manchas solares. E tem efeito mate. Eu espero que esse efeito mate seja real. Ah, espero que ele fique de boa mesmo usando maquiagem, sabe? Espero. Espero mesmo. Mas, enfim, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gastei grana esse mês, hein? Meu Deus do céu. Gastei muita grana. O bom de fazer esses vídeos é que a gente vê o que a gente compra. Entendeu? A gente para pra pensar. Porque a gente só vai comprando, 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 comprando. Entendeu? E aí, acho que tudo bem. Mas não é bem assim, não. Esse mês foi um mês, assim, das mães. Então acho que eu quis me presentear também, né? Que, sei lá. Quis mimar um pouquinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha sido legal pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like. Deixa um comentário aqui embaixo se tem alguma coisa dessas que vocês usam. Se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Que eu vou adorar saber. Não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Pra gente ficar mais pertinho. E é isso, então, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!